Me conta, você se sente uma excelente comunicadora, gosta de dar palestras, já deu algumas palestras, uma aqui, outra lá, mas ainda não é um negócio, você ainda não ganha com isso? Tô aqui pra te convidar pra participar da Imersão Mulher Palestrante, aonde eu vou te ensinar técnicas de você dominar o palco, mas aprender como conquistar os palcos, trabalhando a sua oratória, trabalhando o seu carisma e conquistando grandes palcos com o seu posicionamento no digital. Então, quero te convidar, vai acontecer agora, no dia 5 do 6, no Teatro Regina Vogue, em Curitiba, quero você participando junto, é só você clicar aqui no Saiba Mais e se inscrever e a gente se encontra lá.